O novo laboratório de pesquisas florestais inaugurado essa semana no Ibama vai realizar pesquisas com a madeira para melhorar a qualidade de vida das pessoas e descobrir espécies nativas pouco conhecidas na região amazônica. A finalidade do trabalho é proteger o homem e o meio ambiente. O prédio de dois pavimentos vai abrigar as áreas de secagem e de preservação do Laboratório de Produtos Florestais do Serviço Florestal Brasileiro. Aqui funcionarão equipamentos de testes, estufas de secagem de madeira, câmaras de climatização, balanças e instrumentos de medição. Um caminho para conhecer melhor a biodiversidade e promover o uso sustentável da madeira. Hoje o banco de dados do Serviço Florestal tem 273 espécies cadastradas e a meta é chegar até o final do ano a pelo menos 300. Ano a ano entra no mercado um grande número de madeiras pouco conhecidas que não se sabe o uso, não se sabe as propriedades. Isso tem sido reforçado recentemente com as concessões florestais porque o emprego do manejo acarreta a inclusão de todas as espécies, não só aquelas conhecidas, mas também as desconhecidas. E daí a importância de você ter isso caracterizado, de mostrar o uso final dessa madeira, para que ela serve e todas as suas propriedades. Quem também ganha com o novo laboratório é a indústria farmacêutica, que pode desenvolver medicamentos a partir de estudos feitos com a madeira. Mas os benefícios da nova estrutura vão além dos campos de pesquisa e capacitação científica. O trabalho feito pelo laboratório tem impacto direto na indústria madeireira. As informações fornecidas pelas pesquisas podem ajudar a desenvolver um produto final com melhor qualidade. Uma forma de evitar, por exemplo, rachaduras e empenamentos nos móveis. Não apenas o setor govereiro, mas todo o setor madeireiro, tanto madeira serrada, construção civil, móveis e qualquer produto que se faça de madeira, é interessante você saber as propriedades, saber como processar essa madeira direito, para que você tenha um produto de maior qualidade. Para a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, o novo laboratório também será uma arma importante para combater o desmatamento. A partir do conhecimento dessas madeiras, é que nós aprimoramos a chave de identificação de espécies, que online, já está isso em base de informação, online, vai para o fiscal do IBAMA no campo. O fiscal do IBAMA pode identificar que madeira é aquela que está sendo objeto de desmatamento, se ela está protegida na lista de espécies ameaçadas à extinção, se ela é ligada à Convenção Site de Espécies Ameaçadas à Extinção, se ela só ocorre em áreas endêmicas, então ele pode, com isso, qualificar os tipos de infração ambiental que o desmatamento está pegando.